Não tem aquela história de estrela cadente, né? A gente teve aí, no caso, uma lua cadente. Ah, Richard, como assim? Na verdade foi bem isso mesmo, né? Uma lua cadente, tá? Eu já vou explicar pra vocês, só peço que antes deixe o like aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. Richard, como que foi isso? Explica, tá? Sim, eu vou explicar direitinho pra vocês entenderem. Os meteoros, né, como popularmente são conhecidos por muitas pessoas aí, né, como estrela cadente, hoje a gente sabe que não são estrelas que estão caindo do céu, na verdade são pequenos fragmentos ali de asteroides, de cometas, etc, que estão ali, né, pairando no espaço e aí acabam encontrando com a atmosfera da Terra. E conforme tem esse choque ali com a nossa atmosfera, aí cria, né, aquele brilho que a gente chama de estrela cadente, que o nome científico mesmo é meteoro, né? Quando é muito brilhante a gente chama de bola de fogo ou bólido, como é o caso desse aqui que vocês estão vendo. Mas, aconteceu lá no deserto da Austrália, que câmeras de monitoramento de meteoros pegaram ali uma bola de fogo super brilhante, tá, um meteoro muito brilhante, e aí analisando ali, né, por triangulação, tentando entender ali a trajetória desse objeto, eles perceberam que, na verdade, não se tratava de um fragmento aleatório ali, né, de um meteoroide aleatório, mas sim de uma lua temporária da Terra. Sim, isso existe, tá? A gente tem aqui a nossa lua, que se chama lua com L maiúsculo, tá? Mas existem luas temporárias, ou orbitadores capturados temporariamente, na sigla em inglês, né, TCO, de Temporary Captured Orbiters. Eles chamam só de TCO mesmo, tá? Então, também é chamado de satélite natural da Terra, ou satélite temporário, né, a gente pode também chamar de satélite temporário da Terra, ou de mini-luas, tá? E aí, uma delas, né, um desses objetos, estava ali orbitando a nossa Terra, de boas, até que foi capturado pelo poder gravitacional do nosso planeta, e acabou explodindo ali numa bola de fogo. Isso aconteceu, como eu disse, lá na Austrália, tá? Esse objeto, ele ganhou o nome de DN-160822-03, tá? E ele aconteceu, olha que interessante, ele aconteceu lá no dia 22 de agosto de 2016, já faz um tempo já, né, a gente está em 2019. Só que só agora, que esse estudo, né, essa análise, foi mais conclusiva, e conseguiu ali mostrar que provavelmente sim, foi, de fato, uma mini-lua, né, uma lua temporária do nosso planeta. E isso acontece constantemente, só que, claro, a gente não consegue detectar todos esses objetos, vai, pequenos asteroides ali, que estão orbitando o nosso planeta, que por algum motivo foram capturados pela Terra, né, e aí, ao invés de serem puxados completamente pelo nosso planeta, né, e acabar colidindo aqui, ou de serem arremessados, né, num efeito de estilingada gravitacional, onde um objeto, quando ele passa muito próximo de um outro com massa grande, né, ele acaba sendo arremessado para o espaço, ao invés disso acontecer, ele acabou meio que se estabilizando ali, numa órbita em torno do nosso planeta. E isso acontece constantemente, mas como eu disse, né, é difícil de fazer detecção desses objetos, tá? Já foi detectado um antes, mas um que já foi detectado, inclusive, por telescópio, foi um evento muito, muito raro mesmo. Mas agora eles conseguiram perceber, não pelo objeto em si, tá, mas por aquela bola de fogo, por aquele meteoro que eles conseguiram detectar. Tem aqui uma imagem muito interessante, que mostra ali, né, ali está a parte ali da Austrália, né, ali naquele quadradinho lá no canto, está mostrando ali onde foi a região da Austrália que esse bólido aconteceu. E aí, cada círculo desse ali é uma imagem de uma das câmeras de monitoramento dessa rede australiana, que se chama DFN, tá? É uma rede de meteoros que fica lá no deserto da Austrália, que está ali justamente para capturar os meteoros, né, assim como faz o Exus aqui no Brasil, por exemplo, tá? Projeto do qual eu faço parte também aqui com a nossa câmera de monitoramento de meteoros, tá? Então, são várias câmeras de meteoros, câmeras de monitoramento que ficam ali apontadas para o céu para registrar meteoros, tá? E aí, conforme faz uma triangulação, então vamos supor, vai, um meteoro ele foi pego ali por quatro câmeras. Então, por conta dessa triangulação é possível calcular, por exemplo, a altitude que aconteceu, a trajetória do objeto e tudo mais, tá? Então, foi justamente isso que eles fizeram, tá? Com essas detecções aqui, ó. Vamos ver se eu consigo pegar aqui para vocês. Aqui, ó. Olha que interessante ali. Cada registro desse foi feito por uma câmera de monitoramento diferente, tá? E eles conseguiram fazer uma boa triangulação aí para entender a trajetória desse objeto, tá? E eles perceberam que pelo ângulo de entrada esse objeto só pode ser explicado como sendo um satélite temporário do nosso planeta, tá? Ou uma mini-lua, né? Como se chama também, tá? Olha que interessante essas imagens que mostram ali, né? Essa pequena lua aí, né? Uma lua temporária do nosso planeta entrando aqui, colidindo com o nosso planeta, né? E caindo, provavelmente, eles disseram que o meteorito residual ali, né? Dessa explosão ali na atmosfera deve estar em algum lugar lá do deserto da Austrália, tá? Ah, Richard, isso é perigoso, né? Pode ter mais objetos assim? Na verdade, isso mostra que existe ali uma subpopulação, né? Uma população pequena de objetos próximos da Terra, né? Que eles chamam na sigla inglês de NEOs, né? Near Earth Objects. Então, existe uma população aí desses objetos como a gente acabou de perceber, né? Através dessas câmeras de monitoramento ali da Austrália, tá? O estudo, ele saiu na revista The Astronomical Journal e, como eu disse, né? Antes já foi visto uma mini-lua, né? Um satélite temporário da Terra. Em 2006, tá? Era um objeto chamado 2006 RH-120. Esse objeto, ele foi visto através de telescópios, mas ele ficou orbitando a Terra durante 11 meses, depois ele acabou sendo arremessado para o espaço novamente. Então, ele não chegou a colidir com o nosso planeta. A única mini-lua, né? Que chegou a colidir com o nosso planeta e foi vista mesmo como um meteoro, né? Aí nos céus, foi em 2014, né? Por uma rede de câmeras instaladas lá na Europa, tá? Essa foi a primeira vez que isso aconteceu. E agora, a segunda vez que isso está sendo confirmado, tá? Olha que interessante. Como eu disse no início do vídeo, a gente está acostumado aí com estrelas cadentes e agora, pela segunda vez já, né? Primeiro em 2014, depois aconteceu em 2016. Mas só agora, né? Está sendo confirmado em 2019. Pela segunda vez que, ao invés de estrelas cadentes, a gente está tendo uma lua cadente, né? Olha que interessante, né? Romântico. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho para receber as notificações e não perder nenhum vídeo novo, visite o nosso site também, o galeriadometeorito.com Conheça a nossa loja, lojagaleriadometeorito.com Você que coleciona meteoritos ou quer colecionar. Tudo bem que a gente não tem meteoritos de mini-luas, tá? Pelo menos por enquanto, quem sabe no futuro. Mas você que gosta aí de colecionar ou quer passar a colecionar meteoritos, dá uma passadinha lá, lojagaleriadometeorito.com O link tá aqui no comentário fixado aqui embaixo. O primeiro comentário aqui embaixo. Se você quiser também apoiar o nosso trabalho, tem o link do Apoia-se aqui. Você vai estar ajudando muito o nosso canal a ter cada vez mais vídeos aqui, mais conteúdo com mais qualidade pra vocês, tá certo? Não perde também o sorteio que tá acontecendo. Vai acontecer agora no dia 14 de dezembro, então ainda dá tempo de você participar. E claro, o link também tá no comentário fixado aqui embaixo. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais, pessoal. Valeu, tchau, tchau.